Os preços do café Conilon atingiram patamares jamais vistos e os impactos do clima devem continuar favorecendo a alta nos preços também para o Arábica. Segundo uma pesquisa da agência de notícias britânica Reuters, os preços dos contratos futuros do café Arábica e Robusta, o Conilon, na Bolsa de Londres, devem encerrar 2024 mais altos do que agora. Um dos motivos se deve ao temor de redução da oferta por conta do clima. Os preços do café Arábica devem subir para 2,60 dólares por libra-peso até o final do ano, de acordo com a previsão da pesquisa. Para o café Robusta, a expectativa é de que os preços terminem um ano 4% mais altos, a 4.750 dólares por tonelada. Isso colocaria os preços do Robusta em um nível mais alto em pelo menos 16 anos. O levantamento da Reuters mostrou ainda que a oferta do café deverá ficar mais restrita durante a temporada de outubro de 2024 a setembro de 2025. A previsão é de que a produção poderá superar a demanda em apenas 150 mil sacas. A principal razão para essa queda é a incapacidade do Vietnã, o maior produtor mundial de Robusta, de produzir a níveis superiores a 30 milhões de sacas como em anos anteriores. As previsões da pesquisa indicam que a produção do Vietnã será de 28 milhões de sacas no ano safra 2024-2025. Embora questões climáticas estejam no radar do mercado, a pesquisa da agência estima que a produção do Brasil aumente. A projeção divulgada pela Reuters é de cerca de 70 milhões de sacas no ano safra de julho de 2025 a junho de 2026, contra 68 milhões na safra 2024-2025. Reiferation Re supercomputer Re une